Onde você já irá, se zakuva o Jesus. 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 Onde você irá, se zakuva o Jesus. Onde você irá, se zakuva o Jesus. Se zakuva o Jesus. Onde você irá, se zakuva o Jesus. Onde você irá, se zakuva o Jesus. Onde você irá, se zakuva o Jesus. Doná, abereu o turuqueira, o gabiwande Abereu o turuqueira, o de coriê, o choro do chão E te perigiro do consaco Doná, abereu o turuqueira Abereu o turuqueira, o de coriê, o choro do chão E te perigiro do consaco Doná, abereu o turuqueira E te perigiro do consaco Doná, abereu o turuqueira Doná, abereu o turuqueira E te perigiro do consaco Doná, abereu o turuqueira Doná, abereu o turuqueira Doná, abereu o turuqueira E te perigiro do consaco Doná, abereu o turuqueira Doná, abereu o turuqueira E te perigiro do consaco Doná, abereu o turuqueira 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 Aleluia 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 Oh, aleluia! Oh, aleluia!